E aí galera, bem-vindo a mais um Diário de um Gordoso Eu tô com o David aqui de volta E o cara não cansa O que que acontece? O cara veio aqui em casa da outra vez Vocês lembram? Tomou uma surra no Mortal Kombat Tomou uma surra no U No Injustice A frase ainda não foi feita, diga-se de passagem Vai ser feita hoje ou amanhã Fiquem tranquilos E aí o que que acontece? Aí eu comprei o joguinho Rocket Leagues Aí o cidadão fala assim Ah, é fácil jogar esse joguinho Minha defesa eu joguei só em computador Aqui é no play e é outra coisa É, outros 500 Então, vamos ver Como é que vai ser O que que vai acontecer? A gente vai fazer aqui, ó Futebolzinho normal Um contra um Você quer escolher no estádio? Esse aí Eu só não gosto daquele tempo Obrigado, ele tem uma reta Tem que ter uma subida e... Ah, eu sei Que é os novos laboratórios Então Então essa não vai valer nada Não, melhor Amanhã a gente vai estar no Shinobi No caso que vocês estão vendo isso hoje Hoje a gente está no Shinobi Está valendo uma coxinha Uma coxinha? Uma coxinha no Shinobi custa 200 reais Fechou? Nenhuma Uma coxinha Uma coxinha Eu vou de azulzinho Pelo amor de Deus Desliga seu celular Deu? É, vai fazer o último barulho Três, dois, um Começou bem Começou bem Então, lembrando que eu sou azulzinho O David que é o Laranjinha Tá bom Agora vamos sério Não Não Ai, eu bati na trave Eu bati na trave Esse gol contra Esse gol contra Tá tudo bem Não Eu errei Eu estava zoando o David Eu estava zoando o David Eu estava zoando o David Ai, sai Não Não, sai Ai, droga Foi demais Cara, vai seco Agora fui seco Ai, 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 ai Não Não Mas olha Olha o dólar Desse para você É, mas eu estou Melhorzinho do que eu Antes que eu joguei Ah, é, a gente Fez uma brincadeirinha Com ele Para ele começar A pegar as banhas Certa X aí Sabe que eu estava vendo Sabe, campeão A pessoa A pessoa olha E fala Não, eu jogo muito Você quer Eu jogo muito Nossa, sou O meu irmão Mas já é Ué, você que falou Então, o objetivo É acertar a bola Não, meu irmão Isso aí Você é só a bola Eu vou deixar ele chutar Vai, chuta O cara está achando que vai levar a bola para a boca Você dá uma colher de chá O cara não quer abraço Ele quer a mão inteira Não, ele não quer a mão Ele quer o braço Olha, tirei Novidade, né Não, não Faz o gol aí Obrigado Ah, não Sacar O parceiro que é parceiro Passa a bola para o cara fazer o gol, tá ligado? Sabe Olha que golaço É o brother mesmo, meu Deus Só É o brother Vai lá, vou deixar ele chutar de louco Vai, eu vou Vai, vai A gente fica se tombando Não dá certo Não, não, não Não, não, não Não Olha os dinheiros voando Agora o dono você vai ver agora Agora o negócio ficou certo Agora eu tirei o boné Nossa senhora Agora pode vir comigo, monstro Deixar o louco nesse carrinho agora Olha Ah, ele acertou E o pior foi no gol Olha lá Tá indo pro gol Tá indo pro gol Só que eu não vou deixar Opa Então, tem tudo uma teoria Por que que eu não fiz o gol Não, qual que é? Não Mas não foi explicado ainda Não é, é só uma teoria É uma teoria Tá bom Onde você quer voar essa bola? Calma No carro Vai Não, você se divide Não Não O que eu tô fazendo com o carro? Eu não sei A bola tá vindo Ah, ela foi Droga, ela passou por cima Pegou Agora vai ser igual eu Ah, meu Deus Vou chegar lá Eu quero agradecer a todos os meus fãs Que estão me assistindo Isso não é uma lente tão anguada Então eu vou ficar meio quieto Ah, não Ai, deve ter ganho Nossa, você pegou, mano Nerece quase o meu respeito Sai que agora eu respeito aqui Tudo bem, você é louco Não, mano Mas eu só tava brincando Tinha respeito Não 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 fiz isso Vamos Meu Deus Meu Deus Não 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 Ai, errei Não Sai Oi, você viu ali? O intuito é fazer o gol de bicicleta ou de ré Não, era aí Fazer gol Não Ai, errei Eu falei Olha aqui, olha aqui Na hora, hein Obrigado pela porrada De nada Desconha Você acha mesmo que a bola ia sobrar no meio da área, assim, livre pra você? Não sei o que você acha Olha só, você tá acertando a bola, isso, gente, você não tem ideia Você aí é uma evolução para essa criança Uou O que é que acontece? Eu tô te batendo Ah, tá bom Ih, eu não pulei Não, eu pulei errado Meu Deus Obrigado De nada Aí, errei A bola foi muito em cima Foi uma bicicleta Foi uma bicicleta Ih, mas fez malhar Não tem problema Ó, porque é só controlar aqui Você não tá entendendo Os famosos golpes de vista, sabe? Faz tudo parte do plano Olha aqui Sai Não, tô brincando Droga, eu tirei de baixo Opa, a bola voltou Seria uma pena se eu tirasse Não Seria mesmo Ah Uma pena Nossa, seis a um Mais um é pelo Brasil Brasil e Alemanha Eu só sinto um pouco de vergonha Mas é bem pouco assim Quase não Não Sai Não Não Ah, quase não Não faz isso não Meu Deus Não Sai Então O gol de ré Saiu Isso que eu dei o mostrado Tá lá Foi uma Vou contar as vezes que você foi Não é só uma Vai, vou deixar ele chutar Falta 10 segundos Não, mas É só uma do Roxy Ai, eu caí Depende Olha aqui Sem ninguém Ah, não Ah, fiz Ah Tava indo com o gol Bom, não foi, né? Ficou no 7-1 Então é isso aí É, uma só do Roxy Você quer mais uma? Eu quero mais uma, vai Se tem bom, eu vou perder Então a gente só vai jogar mais uma do Rocket Mais na coxinha Pra você não sair Não, mas a gente pode ficar avistado Não, então vai na coca Vai apostar A coca É porque assim, eu vou ficar muito pobre É o Shinobi Tem problema, uma coca Vai tomar uma coxinha com a coca Ah Mas se eu ganhar Eu vou tomar coca sozinho Sem coxinha Não, tudo bem Se você ganhar A gente, aí anula a coxinha Ah, beleza Então Vou botar É automático Você quer jogar até azul dessa vez? Azul Tanto faz Toma, azul garante Com a bandeirinha do Brasil Bem, eu ia deixar, né? Mas eu vou calar certo Ah, não precisa nem correr Não Ah, vale É É azar no jogo Azar na sorte Azar na azar Vou deixar ele chutar de novo Vamos ver se você pega lá no cantinho Tá meio burro, tá meio esquecido ali Ui, mandou bem agora Mas é Muito quebrado Mas a ideia é essa Ah, é Então vamos lá Agora eu tô chateado Faça um boblão Quanto você acha que vai dar esse jogo? Só Nossa, eu vou mostrar quem manda mesmo É verdade Vou mostrar quem manda mesmo Mas aí Mas aí Eu nunca ganho jogo nenhum Eu tô jogando esse jogo Com meu irmão Acho que todo dia Aí o cara vem e fala Não, é fácil jogar o joguinho Errou Então, né? Assim 70% ajudar 70% Dá uma bola em você Não, mas aí Sai Nossa, tudo bem Essa você mandou muito bem Mas só essa também Errou Vai bater, vai voltar Não Droga Ixi, foi demais Pronto Não 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 Sabe o que é que eu fiz de propósito Vocês podem ver aí Olha aí no replay Eu fiz de propósito Ah, não Não pegou Só pegou Volta um pouquinho o vídeo Você vai ver que eu mirei nele E usei tudo E por sorte Deu certo Eu nunca acerto isso Então é assim É Tá bom Faz sentido Aqui é tudo calculado Entendendo Tudo meramente calculado Então vai Se for chutar desse jeito Aí dá pra chegar aqui E fazer assim Mas se eu chegar assim Olha Como? Mostra aí pra mim Ah, não Eu já ia mostrar Chega assim Cai Iria ficar sensacional Porque eu quase fiz Quase não é fazer Tudo bem Tá 3x0 Posso? Só tira Isso Isso Pega eu aqui Não Não Eu tô brincando Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei O que eu fiz? Você pulou por cima da bola E deu Acabou de dar um babão Olá Olá Ah, eu bati na trave Vambora, vambora É que eu não quero presente fácil Entendeu? E vai ser gol mesmo Gosta Aê, caralho De honra Ele acha que tem homo Não, o gol é de honra Ah tá Boa Agora eu vou ter que fazer Porque a pessoa já fica acabado E ele não doou bem Ah, do lado Não, vai Se você tá ligado Que agora eu tenho que ser Tipo, meio que sério Porque Não Tá só, tipo Ah, do lado Tá bom Tranquilo Porra O que é que é falando do seu ouvido? Pular Não é Ai O que aconteceu? A bola sobrou aqui Não, mas não é pra sobrar Ah, eu errei a bola Isso Droga Mas agora eu vou colocar mais bola Não Não, não Ah, vem e coloca Não, não pula Não Não, até aí certo Não, o que eu tô fazendo? Sai Sai Um ótimo passo Não, mas agora Agora, agora Olha só Que passe de bunda linda, hein? Com a bunda Você sabe jogar Agora eu vou jogar bem tranquilão Aqui Olha só Só um Trepado Eu sou o Azul? Você tá perguntando isso, tipo No meio do jogo Eu faço É, eu acho que você não fez, não Não, mas eu sei o que fez Não, porra você eu consigo apertar Não, não, os dois tem que apertar Não sei se você não gostou O que é que você acha? O negócio é só tirar do gol Olha lá, ela tá indo pro gol O que você tá esperando aí, ó Ordens Esse segundo que vocês têm que parar de ver É porque deu pau na câmera Não é só na câmera que tá dando pau Olha só Olha só Vou defender bem Nossa, deu um olé agora Bonito Eu errei Eu errei a porra Que ridículo Eu pulei antes E ainda eu abri a boca Olha lá Eu fui zoar Eu falei Agora eu vou tirar Aí eu pulei antes Tralei Tralei, é Você tralou Não, porque tralei é uma Tipo A gente Ah, eu fui de bandeira É A gente não fala trollê A gente fala tralei Tá vendo? Você vai brincar? Tá nessa merda aí Chega Vamos sério Vamos sério Não, mas tá seis a quatro Então, tá seis a quatro Que boa ainda Tem de muito Como você vai errar Já acertei O negócio é bom Olha só Como é que eu posso dizer assim? Eu te dei um empurrãozinho Ah, meu Deus Não, vai É Eu te indico Que foi mais um Né? Vou deixar ele chutar Um, vou Porque ele já fez quatro Minha religião Não permite Olha Não, vai Tá difícil, é? Ah, até um pouco só Não, não Não tanto Assim, faltar Que difícil que é Mas Mas isso foi sensacional Você passando E eu parando a bola Foi Acho que tá bom Me humilhar, né? Não sei Se Ou seja Alguma coisa Como é que defende Essa bola? Só defende Ai, ai, ai Aí você pergunta assim Nossa, foi por querer Não, foi totalmente Sem querer Não, é Vem, velho Vem Não, velho É porque eu tava parado, né? Paramente Transporte e peso Ela me chamou de gordo Entendeu? Ó que bota De alguém me chamou de gordo Viu, é Porque as pessoas Olham através De algum lugar É tudo Skynet Assim termina o diário de um gordo Vai pro Shinobi A gente tá lá Amanhã a gente tem nosso painel lá Tem o principal No secundário Vai ser da hora Vai ser sábado e domingo E é nóis É domingo Painel é domingo Sábado Hoje é sábado Hoje é sábado O vídeo tá saindo hoje Então assim Se você assistir esse vídeo A hora que saiu Dá tempo de correr lá Amanhã tem o meu painel Duas vezes E eu não sei que horas Que ele tá Quem que é ele? Ai, quem é você? Você não falou Quem é você? Ah, eu sou David Gabriel Eu vou estar lá no Shinobi Ele é do Voicemaker Eu sou do Voicemaker E é só isso Eu não tenho muito É Um beijo no seu coração Muito obrigado Tchau